Você tá nesse ponto aqui há quanto tempo? Nesse ponto há cinco anos, mas nessa mesma rua há 21 anos. 21 anos? 21 anos. Menina, é muito tempo, né? É uma vida, né? Uma vida. Agora, Fernandinha, me conta uma coisa. Você emprega muitos LGBTs. Eu vou pedir aqui pra minha produção, trazer aqui pra mim. Olha aqui o primeiro salão dela. Não tem problema, viu, gente? Está aqui, ó. Olha, esse foi o teu primeiro salão. Foi o primeiro que eu montei sozinha. Esse foi o primeiro que ela montou sozinha. É, tinha 19 anos. Você tinha quanto? 19. Corajosa, hein? Corajosa, gente. 19 anos, você monta o seu primeiro salão. E como foi? Você sai de lá, de Pernambuco? Saí do Pernambuco com 16 anos. Aí eu vim trabalhar no salão que era meu tio e mais alguns sócios. E aí eu me encantei pela profissão, porque comecei trabalhando na recepção. Daí ele me deixava mexer em alguns cabelos, eu me encantei e eu falei, não, eu quero meu salão, fazer do meu jeito. Eu entendo. Você sai de Pernambuco pra cá, você morava em qual cidade, você nasceu? Terra Nova, é no sertão do Pernambuco. Sertão de Pernambuco. Eu sou nordestina, também sou de Recife, né? E sei o quanto é difícil a gente conquistar um espaço em São Paulo, né? O nosso cantinho é em São Paulo. Então, eu acho que pra você é um motivo de muito orgulho. Você hoje emprega quantas pessoas? Trinta pessoas. Trinta pessoas trabalham aqui nesse salão, fora os fornecedores, tudo. Sim, é. Trinta pessoas diretas. Trinta pessoas diretas. E dentro dessas trinta, quantos são LGBTQIA+. Nove. Nove. Nove pessoas. Então, que maravilha, né? São nove pessoas LGBTQIA+, que estavam procurando espaço no mercado de trabalho e você abriu esse espaço. É muito legal. Como é que você se sente, então, já que estamos nesse mês do Orgulho LGBT, né? Nesse mês tão importante pra nossa classe. Você trazer esse público pra trabalhar com você. Ah, eu sempre falo que eu tenho um imã. Que em todo lugar que eu vou, eu faço uma amizade, fico sempre junto com alguém. E, assim, é... Prazeroso, né? Muito. E, assim, não comparando as coisas, mas... Quando eu vim pra São Paulo, eu tive muito preconceito por ser nordestina, não saber falar direito, não ter estudo. Então, eu sofri muito preconceito com isso. E eu vejo também muito preconceito com os LGBTs. Então, quando eles chegam aqui, se sente em casa. Seja cliente, eu tenho muitas clientes que são... Já fiz casamento de... De gays também. Ah, que maravilha!